tá diga aí vai diga aí faça a abertura do vídeo fala galera tudo bom com vocês começando mais um vídeo do canal ts bahia antes de mais nada faça como se inscreva deixa o like comentário é pessoal chico fez a abertura do vídeo boa então começa a pedir a vocês aí para incentivar esse rapaz fazer um vídeo fazer um canal no youtube ele começar a mostrar o carro dele porque eu nem combinei nada só falei faça a abertura do vídeo já desenrolou só arrasta pra cima aprendendo muito com ele tô vendo muito vídeo já que você tá tão desenrolado fala pra gente aí que o pessoal que a gente pensa o carro bom então a gente sempre busca melhorar né e sempre busca novidade e não é à toa que ts bahia o bairro né ricardo aí veio mais uma vez mostrar pra gente uma nova função da questão do me corrija se eu estiver errado desativar ainda mais o sistema de tração então acho que tem esse sistema tem no gti né que ainda assim você melhorou em alguns e que já fez e aí a gente tinha um tem agora na verdade o é sc sport e ele desativado aí e aí meu filho agora é só rua desativar e pau e não acha imagina não vou falar não vou falar muito isso aqui não só vão para rua fazer o zero a 100 aqui vocês pediram então pedido de vocês uma ordem só polo esteja de três quantos cavalos 144 de roda 9.51 nos 201 metros com a turbina hp 150 que roda álcool como esquina aqui é mapa é sem né roda para etanol que vem a melhor potência preparado e organizado e montado na melhor é como se deteio abraço para um parceiro do do tô devendo uma visita você aí mas quando eu for faço favor de falar que nem chica que você é um cara tímido fechou que é o segundo vídeo que eu falo de você valeu papai tô olhando para baixo aqui porque eu tô me olhando tô olhando para aqui vamos embora vamos para a rua valeu e aí o pessoal esse carro tem uma ressonância muito alta tá então eu vou andando na casquinha do Siri aqui porque você ainda vai fazer eu tirar esse escape é muito alta ressonância não tem jeito então assim pessoal a gente vai fazer um 0 a 5 esse carro rapaz a pegada desse volante putaria meu irmão aqui é o pé parecendo pele de cobra irmão bagulho aqui é chique no dolo arrasta para cima e a gente a gente gosta de carro a gente vai estar sempre buscando melhorias né o carro da gente o meu eu mesmo botei painel digital e ver dá play o carro muda totalmente por dentro muda demais o carro e vale a pena é um investimento que vale muito a pena tem que andar devagar com esse carro aqui porque e ele raspa em tudo pessoal que é o seguinte a gente vai armar um lauchezinho aqui certo para a gente ver como é que o carro vai se comportar a gente vai fazer três testes como o pessoal pediu aí pessoal o pessoal aqui é o seguinte o carro já entrou na reserva a gente vai por onde que agora vai direto vai direto aqui foi o seguinte eu fiz o primeiro 0 a 100 não fiz questão de números nem nada mas o carro ainda fica um pouco amarrado vocês perceberam que o carro ainda entrou controle de tração tá então lógico controle de tração do carro tava ativado então não tem como o carro cantar pneu agora a gente vai fazer no modo esporte tá a gente ver aonde aqui que peça já vamos fazer no modo esporte tá então pessoal eu já percebo já uma diferença dele ligado o esporte o esporte ele já fica com o carro mais solto mas é o carro ainda ele mata um pouquinho carro tá então não é dessa forma que chico quer que chico quer que ele sai cantando pneu na hora da arrancada ele conseguir ter uma saída melhor lógico que enquanto mais você canta pneu mais você perde tempo dependendo da situação ele vai ter que controlar no pé ele consegue fazer um tempo melhor então vamos pro próximo pessoal vamos procurar um ponto legal aqui e aí já já a gente volta a gente vai desligar que agora totalmente controle de tração e estabilidade certo então vocês vão ver aí então pessoal chico vai fazer a puxada aqui certo lembrando que ele ele que tem as manhas lembrando que o carro tá com pódio né não tá com álcool não tá 100% álcool na verdade tá com um pouco de etanol mas tá na exame então tá quase elas por elas sei desativado certo de freio tá bom o carro cantou pneu pra caralho cortou de giro fez oito e sete porque fez oito e sete aí porque distracionou além de distracionar cortou giro pra caralho ou seja caminha no comedor de asfalto caminha de verdade caminha de verdade galera pode falar o que que eu percebi tanto do lado aí onde o Ricardo tá quanto eu aqui por causa da ressonância aí fogo o pé quanto eu aqui na na a pode falar contando aqui no motorista o carro realmente na saída ele caminha foi o que eu fiz antes de filmar eu tinha testado saindo dois mil giros foi a mesma coisa que eu fiz na sete eu saia dois mil e agora eu saia três a três a turbina tá muito mais carregada se pá quase completo então ele então ele vai ele vai soltar ele vai carregar então ele vai ter mais potência então por isso que cantou por isso que cortou giro então realmente mas a saída de quem tá aqui quem tá aí é diferente quando ele sai parece que o conjunto em si vai junto existe uma diferença então isso é nada não é que ele vai chegar aqui e vai acabar muito não é primeiro que isso não é bom o Ricardo já tinha falado até pra ele pra ele quando você lixa você perde um tempo lá fritando seu pneu o objetivo não é se você quiser que seu carro lixe eu faço seu carro lixar só que nesse carro especificamente que é um carro que tem turbina trocada tem downpipe é um stage 3 a intenção não é fazer o carro lixar o tempo todo tá a intenção é fazer o carro distracionar quando você fizer uma arrancada forte mas ele caminhar ao mesmo tempo porque eu consigo é só uma questão da marcha aí eu consigo fazer essa programação eu consigo fazer esse ajuste pra seu carro lixar totalmente na saída e eu consigo fazer seu carro caminhar mais na saída também isso aí vai de acordo a sua necessidade e ao seu pedido a gente trabalha aqui dessa forma a gente gosta de falar isso porque assim daqui a pouco vem alguém chegar e fala ah mano eu quero botar e ele não vê aquela pô o cara acabando com o mundo não sei o que mas não é né é o fim né é você saber pô o meu carro ele se comportava A hoje ele se comporta B entendeu? então assim a gente fala pô ah mas os caras estão falando besteira tá sentindo acho que sai um pouco mais isso velho uma arrancada um acelero dá diferença pra você ter noção mudar só suspensão botar assim assado dá uma diferença quanto mais o carro sair melhor exato exatamente mas tá ó aprovadíssimo então é isso aí pessoal você que tem seu polo lembrando que se você tiver seu carro original seu carro vai cantar pneu? vai! mas seu polo TSI ponto zero não tem como fazer seu carro fazer da borrachão com um carro original a não ser que a gente coloque seu carro em uma situação de asfalto sujo aí sim porque seu carro como ele é peraí ressonância aqui viu ressonância aqui então recapitulando pessoal não tem como fazer um TSI original com SCO ficar lixando o pneu só de você afundar o acelerador você tem que saber dosar a questão de freio do acelerador são vários fatores tá? já se você tem um carro stage 1 mais agressivo se você já tem um stage 2 e um stage 3 consequentemente igual a esse aqui você já vai notar muita diferença o comportamento do carro na saída dele original pra quando a gente faz a questão da programação aqui tá? então assim ó essa parte do vídeo eu vou fazer como uma introdução pra vocês verem a saída do carro como o Chico é o dono do carro o Chico sabe como é a questão de pé no freio a questão do acelerador eu não raramente dirijo esse carro só fiz botar o pé no freio acelerador e caminhei tá? então o Chico sabe mais a tocada do carro ele sabe mais o feeling como é que o carro se comporta melhor eu não tá? então é isso aí é nós é eu venho estudando junto com os parceiros aí cada dia mais a gente vem buscando novidades para quem tem esse TSI tanto .0 quanto .4 a linha toda vaga e vox áudio para trazer mais novidades exclusivas para todos os nossos clientes e para quem não é cliente também você quer cair no buraco quando você cai no buraco você é igual velozes e furiosos então é isso pessoal é... quando vai surgindo novidades a gente vai mostrando para vocês a gente vem trazendo aqui divulgando e... enfim é isso aí não tenho mais o que falar o vídeo não ficar muito longo vou cortar em vários pedaços e se Chico quiser falar alguma coisa ele fala e tá tudo certo não quero primeiramente agradecer você aí eu que agradeço sempre por estar buscando inovando e... né me procurando querendo não para para estar sendo cobaia entre atos assim então isso mostra parceria isso mostra nealdade isso mostra né que a gente quer sempre fazer buscar melhorar então esse primeiro agradecimento aí falar assim pessoal o carro é cuidado o carro é carinho então assim não achem não se dudam também que... isso que tem gente que tem essa preocupação é normal mas que fazer gold fazer mudanças assim vá fazer quebrar seu carro não é carro eu gosto sempre para ter é cuidado se você cuida bem do seu carro faz suas revisões de dias quem tem mexido faz a troca a troca de óleo por um óleo superior não tem porque toda de cabeça entendeu e tudo que a gente faz aqui é em busca de melhorias então não não seria subir na ladeira não seria diferente agora então marcha continue com o seu trabalho em foco e é isso aí também não ficar falando muito não só vai fora a ressonância tá gostosa aqui pessoal dá um adento aqui antes de finalizar essa primeira parte do vídeo quando você for buscar um profissional de qualquer área não busque só quem visa o lado financeiro busque quem vem estudando buscando inovações soluções é eu não ia nem falar na questão do pós-venda que é de extrema importância também certo é hoje em dia tem profissionais aí de todo o ramo vários locais aí você vai achar profissional de todo tipo de preço mas busque sempre quem lhe traz segurança qualidade e que trabalhe com os equipamentos necessários que tem para fazer todos os diagnósticos tá mais pra frente eu vou falar algumas coisas aqui vamos pra frente fechou? acompanha o vídeo que ficou bem legal aí rasta pra cima tamo junto chico polo testa aí no instagram vou deixar a legenda aqui valeu